Foi quando eu pareci estar indo pra nenhum lugar Numa noite eu te encontrei, ei Mas não sabia o que falar Sugeri um outro bar Você riu e disse ok, ei, ei Andamos sem perceber E numa esquina qualquer Em volta da gente o céu e a lua como um farol Mas você brilhava mais E toda cidade acordou só pra te ver passar Uh, eu fico aqui pensando Se seus dias são iguais Uh, eu fico aqui tentando entender os seus sinais Enquanto o tempo vai O sol não saiu mais Foi quando eu pareci estar indo pra nenhum lugar Numa noite eu te encontrei, ei Mas não sabia o que falar Sugeri um outro bar Você riu e disse ok, ei, 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 é Andamos sem perceber E numa esquina qualquer Em volta da gente o céu e a lua como um farol Mas você brilhava mais E toda cidade acordou só pra te ver passar Uh, eu fico aqui pensando Se seus dias são iguais Uh, eu fico aqui tentando entender os seus sinais Enquanto o tempo vai O sol não sai mais Hey, uh, eu só não sai Vocês estão aí? Rio de Janeiro Eu só não saio mais Eu fico aqui pensando se seus dias são iguais Fico aqui tentando entender os seus sinais E quando o tempo vai, eu só não saio mais Eu só não saio, eu só não saio mais Eu só não saio mais Eu só não saio mais